Sejam bem-vindos a mais um vídeo Mais um dia com clima diferente Cuidamos aqui do lado dessa ponte Sinistra de bonita Lagão ali E voltamos a ter Montanha Nevada E os chineses estão dominando o mundo Estamos aqui em Porto Aysen E tem China para todo lado E olha aí galera E o Jassar está aqui no centro de Porto Aysen E a gente entrou ali para ver quanto custa um plano de celular A mulher deu para nós Dois chips E falou que não precisa pagar nada Coisa mais estranha Vamos ver se funciona Está escutando essa sirene aí galera Do aviso de tsunami É para testar Toda vez você fica testando Aqui é uma cidade que tem risco de tsunami É por aqui que nós saímos É por ali Já sabemos E estamos aqui no Chile galera Acabei de encher todos os nossos galões na torneira E as águas aqui Todas as torneiras são potáveis Eu acho isso muito da hora O pulmão do chapadinho está igual o pulmão dos jovens de hoje em dia Será? Para a juventude E depois de ter cerrado o peixe da galera que conseguiu pescar Eu fui tentar me redimir E a poeira tomou de conta Mas já limpei Nem mostrei Eu vim aqui Olha lá Peraí Olha a tampa lá onde estava Estamos aqui em Porto Ai 100 Não tem banho Mas o pessoal do Contramão do Mundo vai patrocinar aquele banho E a Gessaldo agora está tendo que dividir espaço com a super vara de pesca Que eu peguei emprestado com o brother do Contramão do Mundo, o Jader E ela não cabe no Chapolin Mas a gente vai levar ela onde a gente tiver que levar Porque ele vai pescar esse salmão, é ou não é? É, eu espero, né? Enquanto nós no pesca vamos serrar o salmão Que as outras pessoas pegaram E um dia nós vamos pegar um para poder dar para a galera serrar também E aí Gessaldo Como é que está dividir o espaço aí com o Chapo? Cavada? Carro de pescador, né? Carro de pescador E nós não estamos em São Francisco, nos Estados Unidos Mas é uma ponte muito parecida Foi convidado para comer um salmão junto com a galera ali dos Motorhome Que pescaram ontem E olha só, cara, vai ter um showzão aí Mó da hora Chegamos aqui na hora certa Gessaldo já está carregando a vara de pesca ali Que ela não cabe dentro do carro Bora lá ver o que nossos amigos estão fazendo Lugares em que mó maneiro, cara Tem churrasqueiro e tudo E o melhor, de graça E depois de já ter serrado o peixe duas vezes Eu fui para debaixo da ponte tentar pescar, cara E mais uma vez, sem sucesso Olha aí, para quem pensa que nós não temos lazer Estamos assistindo uma sessão filme pipoca aqui No Chapolin do filme Léo, cara Aquele animação da Pixar Que nunca decepciona Bora ver o que eles estão entregando agora Dia seguinte Logo cedo o Zago pegou um super salmão, cara E olha que ele nem tinha experiência de pescar nem nada Olha só, galera A velocidade da internet móvel daqui 15, 16 megabytes por segundo Baixa 4GB em 2, 3 minutos, cara E isso é uma operadora daqui que chama WOM E estamos usando a internet aqui ilimitada Foi a melhor coisa que a gente fez Por apenas 16 reais a semana Cara, isso é cor de louco E a famosa 5G Realmente é muito mais rápido que o 4G Para você parar para pensar Com 64 reais Você tem internet ilimitada o mês todo O mês todo E daí vamos serrar outro peixe Outro dia comendo salmão dos nossos amigos Vamos nessa Que cidade bonitinha, cara Olha só Pega a visão Bora ver o que tem nessa fila daqui Com madeira nativa Muito graças Sim Se não comprar o desconto é mais barato, né Gessoto Então degustação a gente não compra E dá prova Inventaram um carro elétrico sem necessidade Olha aí Estão carregando a parada aí Eles dão a opção até de carregar seu celular aqui Mas o carro mais econômico é aquele ali O brabo Tem nome Chapolin Cara, se passaram mais de 2 ou 3 meses que a gente foi no Chile E a água continua o mesmo valor Para vocês verem a diferença da Argentina e o Chile A Argentina perde valor todo dia O Chile não E aqui no Chile tem muitas cervejas diferentes Essa corna que a gente tomou lá no deserto do Atacama E é o jeito que vem as embalagens delas, cara Elas estão tipo umas barrigudinhas do Brasil Só que pequenininhas Tem vários tipos aí, ó A gente já achou bonitinha Bora comprar uma para ela tomar que ela merece Mulher guerreira batalhadeira E essas bebidas caras igual o Shiva, 12 anos Geralmente fica presa Escondida no lugar aí no Brasil, né Aqui fica na pastilheira E a carne no Chile é mais cara que no Brasil Então nem vou mostrar os preços para vocês Eu acho que essa daí queima o escapamento Muitos pescados enlatados Mas como a gente está comendo salmão de graça todo dia Apesar de eu não conseguir pescar Nossos amigos estão pescando 12 huevos E aí, está barato ou está caro? Tem gente que eles vendem refrigerante? É um pack com três Será que eles compram os Estados Unidos? Até uns packs de cerveja O preço do litro de lito mais barato aí, ó E voltando lá para o lado da lagoa Nosso amigo pescou outro, cara 15.4 Oi, galera Já que eu não consigo pescar Nosso amigo Jader patrocinou um pedaço de salmão para nós Bora lançar na geladeira Ó, ela tem cervejinha E lá vai eu novamente tentar pescar sem sucesso Já está com medo Vai quem quer só passar Esse aí é um boi É boi, né? É boi É boi Ó E aí, galera Essa internet é cabulosa Chama WOM Vou pôr aqui embaixo WOM Cara, funciona muito rápido A gente está baixando uns 15, 20 filmes por dia Subindo vídeo E mais um dia aqui Depois de ter comido muito salmão Ainda estou com a pança cheia Três dias seguidos comendo salmão Ainda temos salmão na geladeira Graças a hoje Bora, recruta Começar o dia Na geladeira, vai Que dia é hoje? Não sei Que horas são? Não sei Aí, que mal levantar Aqui a gente já ativou o modo sala Já é o modo escritório Onde o recrutor vai terminar de editar o vídeo E aqui a gente ativou ao mesmo tempo O modo cozinha Onde eu vou fazer um café E o quarto foi desmortado E é isso aí O meu protetor de cáter Ele estava amassado Acabei de desamassar ele ali O café é uma barulheira danada Não é despreocupado É só isso Passamos ali numa pedra Estamos vindo aqui no mercado toda vez Para a gente poder dar aquela cagada E agora vamos voltar lá para a pescaria Ver se eu pego um salmão E é isso aí Esse está sendo os nossos dias no Chile Está meio chuvoso e tudo O pessoal está super ajudando a gente Ganhamos salmão Não pescamos Mas estamos comendo salmão todo santo dia E a cidade que é pequenininha Extremamente charmosa E da hora Enfim o galão Para nós ficar hidratado E eles vendem querosene Para que será que eles usam? Eu lembro que usava em lampião Querosene Agora é hora de pôr a cheirosa no tanque Direto da Argentina Azulzinha, cara Não é transparente para vocês verem Mas é da hora Porque meu Chile é tudo caro Vamos economizar aí Vamos conseguir fugir daqui Só com essa gasosa aqui Aí chega até na lua Mais um dia Que importo aí sim, cara E eu continuo sem pegar salmão Acabei que eu tentei poucas vezes E quem pegou Tem todo o mérito Porque essa patada não é nada fácil E eu sou aquele pescadorzinho de traíra, cara Que gosta de pescar com a linha enrolada no pau E tal Essa pescada aí já é diferente De lançamento e tal Um dia eu vou aprender Outro dia eu vou ter outra oportunidade Mas eu acho que hoje a gente vai acelerar E a gente comeu bastante salmão Graças aos nossos amigão Ainda bem que a gente não estava pescando hoje, cara Chegou o pessoal aí Fiscalizando a pesca E se estiver pescando é multa Está proibido pescar aqui na região Então Eu não peguei nada E nem estou pescando Toda vez para montar a cama A gente tem que passar tudo para frente Para poder puxar esse ferrinho aqui Colocar as perninhas E essa é a estrutura da nossa cama, galera O que é que a gente vai fazer hoje? Dominar o mundo Tentar dominar o mundo Vamos embora nessa Meu Deus Mais um dia Pronto para dominarmos o mundo Estamos indo embora Desse lugar magnífico Porto Aysen Eu não ia de essa dança brava É isso mesmo A gente está indo O recruta não pescou Mas a gente comeu muito salmão E é isso que vale Eu estava pescando era para comer salmão Se eu comi salmão Então dá para pular a etapa da peça É verdade É isso aí Você tem um ponto Agora vamos ali no mercado Comprar limão Tomate E algumas paradas Para nós comer peixe cru Eu nunca fui comer essa parada não Mas eu vou provar Rapaz O Chile não é tão seguro Igual a Argentina Até nos interiores Tem orientação ali Para não deixar os objetos de valor Em cima do banco Senão a galera pega mesmo Mas na Argentina Cara País sensacional de segurança O Chile também Mas ele está nos interiores Acho que todo lugar Que no interior é seguro O Brasil também Cidade grande É problemática Qualquer lugar do mundo E aqui no Chile Cara Tem umas marcas de carro estranhas Olha só Essas aí eu nunca vi A galera põe um retrovisor Ali na pontinha E tem uns malucos Que põe umas paradas Aí para não bater o carro Olha só Cada um mais louco que o outro Não tem Fit Uno Não tem Fit Uno no Chile Pegamos um tomate Aqui no mercado Para fazer ceviche E aí Jessaldo Vou perguntar para a galera Tomate é fruta Ou é verdura Para mim É fruta Mas o que eu faço? Cliquei no errado Cliquei no errado E aí tem tomate aí? Não Não tem? Tomate é fruta Está errado Tomate é fruta Então está nas verduras O tomate aqui Olha aí Guaraná Antártica A brasileira Mais Brasil Brasil que isso aqui Não tem como R$ 12.490 Vou pôr o preço aí Mas isso é muito caro Cara E é isso Tem certas coisas Que é barato no Brasil E é caro aqui Mas no Chile Tudo é caro aqui O almoção O almoção vai ser ceviche E salmão com molho shoyu A vontade E é o que está tendo para hoje A gente está no quarto Ou quinto dia Consecutivo Comendo salmão Todo dia De graça Graças aos pescadores Nossos amigos Quem fosse depender de mim Eu não tinha pegado nada Contraste social Comendo salmão No porta-mola De um fit uno Porta-mala De um fit uno Quer mais contraste social Do que isso? E estamos economizando gás Galera Peixe cru Como é que chama isso aqui? Sashimi, né? Com molho shoyu E Ceviche Com limão O próprio limão Cozinha o peixe aí E a gente economiza no gás E muito obrigado Por ter assistido Mais um vídeo Para continuar Vamos em busca Das esferas do dragão Levante sua mão Com um like Poderoso RUD Não percam O próximo capítulo de Viagem do Recruta O próximo capítulo de